Bom dia pessoal do canal Bora Ver na Roça Gente olha só Mostrar pra vocês aqui O mato Tomou conta do nosso terreno Devido a época de chuva né gente E olha só como é que está Aí Contratei um rapaz aqui pra me ajudar Vamos fazer uma faxina Hoje aqui Limpar todo o nosso terreno Ele já começou a estar ali na frente Já lançando Olha só como é que está O mato está bem alto Eu vou mostrar pra vocês Como é que vai ficar Está muito bonito Eu vou filmar e mostrar pra vocês É isso aí pessoal Olha aí pessoal Mostrar pra vocês aqui Como é que está ficando Está ficando muito bonito Aquele matagal Olha só como é que está ficando Aquele matagal Eu já já estou vendo Estar tudo entre os dois O que é que não faz E o camisio está cortando aqui agora Eu acho Aí Outro vai rastelando Outro vai lendo Aí é isso aí Está ficando bonito Quando estiver prontinho, eu vou mostrar para vocês como é que ficou essa belezinha. A galinha que fica enxugada para a pastanga, gosta quando corta, está muito beijinho, né? Olha as galinhas aqui, se diverte. É isso aí pessoal. Vou mostrar para vocês o final de como ficou essa belezinha. Bom, vamos lá pessoal. Vou mostrar para vocês aqui como ficou. Olha só como ficou bacana. Porém, olha a sujeira que ficou, gente. A máquina joga muita sujeira. Olha isso. Agora eu vou lavar a varanda. Peguei minha máquina, já está pronta para lavar. Mas olha, compensa. Olha como ficou bonito. O jardim está bacana. Olha isso, que legal que ficou. Ficou muito bonito. Olha como é que ficou bem bacana. Tudo rasteladinho já. Ele dá outra cara, né gente? Ao quintal, ao terreno da gente, né? Fica muito bonito. Olha só como é que ficou isso. Cortou tudo, ficou bacana demais, gente. Sem contar que quando o mato está muito grande, é muito perigoso, né? Cobra, esses animais peçonhentos, que ele vem da mata. A mata, nós temos muito mato, né gente? Em volta do nosso terreno, tanto aqui na lateral, como aos fundos. Uma mata muito grande. Mas olha como ficou muito bonito, muito bacana agora. Está faltando agora, eu vou dar uma podada depois nessas árvores. Que aqui tem um... Eu tenho quatro pés aqui de goiaba e araçá. Que eles estão muito juntos, tá? Então eles estão até impedindo um pouco a passagem ali. Mas ficou muito bacana, muito bonito, muito bem limpinho. Dá um trabalho, mas compensa. Olha só como é que ficou. É isso aí. Agora, vou dar uma geral aqui na varanda. Limpar tudo. Máquina já está pronta ali, ó. Já até deixei ela ligada ali. E eu vou limpar tudo isso aqui agora. Porque ficou muito sujo, gente. Muito sujo, muito sujo. Joga muita sujeira, né? Mas é isso aí. Agradeço a presença de todos vocês aí. Nesse mais um dia de trabalho. Aqui a gente nunca para. O serviço nunca acaba, gente. Então é isso aí. Grande abraço para vocês. Fica aí com essa paisagem do nosso jardim. As plantas estão muito lindas. Tem chovido bastante, graças a Deus. Vamos que vamos que o trabalho está só aguardando. Olha só, pessoal. Mostrei para vocês. Está tudo sujo, né? Foi cortado aqui. Mato e jogou tudo para cima da caçada. Acabei de lavar tudo com a máquina. Olha só que beleza que ficou. O jardim está show de bola. Tudo limpinho, bonitinho. Ficou muito bacana, olha só. Tudo limpinho agora. Jardim está show. Vai pelas cinco horas, por aí. Eu venho molhar nossas plantas. Puxo a mangueira lá do fundo. Ligo a bomba. Molho tudo. Vai ficar muito bonito. Está muito bonito. Graças a Deus. Nossas plantas estão lindas, né? Olha só que coisa linda. Então é isso aí, pessoal. Tudo bem limpinho. Tudo organizadinho. Agora sim, olha só que maravilha. A única coisa que está faltando aqui é a gente colocar o nosso piso nessas varandas. Aí ela vai ficar um espetáculo, né? Muito bonito. Em breve a gente colocará e vai ficar tudo muito show de bola. Olha os pássaros cantando. Chegando o final de tarde, eles começam. O céu está muito bonito, bem claro. Olha que lindo. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E encerro aqui com o canto desses pássaros muito lindo. Inscreva-se no canal. Um abraço. Fique na paz.